Não podemos deixar que um drama se torne lei, entendeu como é a coisa? Ou seja, houve um momento na vida, mas esse momento pode ser superável, né? Tá entendendo? Pode ser superável, agora se você pegar esse momento da vida e escolher ele como bandeira da sua derrota, você tá me escutando? Você pega um momento que houve na sua vida e escolhe como bandeira da sua derrota. Eu não serei feliz por causa disso, então não vai ser. Por exemplo, a mulher chegou pra mim, posso contar, pastor? Pode? Não, pastor, eu sou traumatizado. Eu digo, foi, tá certo. Mas destraumatiza, certo. O que foi que aconteceu? Não, é porque eu fui estuprado. Foi? Hum, mas Deus desestrupa. E aí vamos embora. Aí como é que foi a situação? Não, é assim, eu tenho um namorado chamado Tonhão Bichão. Tonhão Bichão, é... Aí eu fui sair com ele, eu digo, tá certo. Aí eu fui num motel, tá certo. Aí lá nós tomamos banho, tá certo. Aí na hora de beijar, o Tonhão Bichão disse que ia me beijar só meia língua, certo. Aí ele botou a língua toda, pastor. E foi? E que linguão! Aí foi? E aí? Ai, pastor! Eu nunca serei feliz! Aí eu disse, você tá escolhendo, mulher, essa bandeira pra ser derrotada. Ou você vai ficar reclamando a vida toda? Pastor, o senhor tá defendendo ele? Eu não tô defendendo ninguém, eu não conheço nem quem é esse idiota. Eu tô defendendo você, você vai ficar a vida toda reclamando disso? E olha que você participou também. O senhor andou muito na beira, pegou na rodinha, mas o poto era pesado. Entendeu? Não, pastor! Foi horrível! Foi mesmo? Foi! Mas, irmão, você... Não quero mais homem, não quero homem nenhum no mundo. Os homens não prestam, são os monstros! Calma, mulher! Você vai fazer disso sua bandeira de derrota? Assim, é essa minha bandeira de derrota, chamado bandeira de derrota ou cavalo de batalha. Vai fazer isso tema da sua vida? Não! Eu digo, você, rapaz, arruma um outro homem, tá entendendo? Aí você decide. Ai, pastor! Calma! Quer dizer, tem que ter... Você tá me entendendo... Quem é que tá me entendendo aí? Hã? Quem é que tá me entendendo aí, o que eu tô falando? Você tem que ter cuidado pra não fazer de um fracasso temporário a bandeira da derrota da vida toda. Quem é que tá me entendendo? Eu quero participação! Vai, Chiquinho! O segredo era ter fechado a boca e não deixar da língua entrar. É, Chiquinho, tu tá bagunçando a coisa. Sim, ela disse, não, só a ponta da língua e o cara empurrou a língua toda. Ah, então, aí não quis levar o pote. É, é, então... Sim, pastor, o que que tá entendendo aí? O que que tá acontecendo? Você não pode... Vamos dizer que você tem um namorado, ele levou uma surra do namorado. O namorado tá errado? Tá. O FDP tá errado. Mas você fica a vida toda... Aí você cria uma bandeira de derrota. Hã? O homem foi traído? Foi, meu irmão. Apagascou. Arruma outra. Vai ficar... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nada. Levanta-te. Vê onde caiu e não cai mais. Tá entendendo? Então, que Deus levante e não faça nunca um fracasso temporário. Tem tempo... É uma bandeira de derrota. Olha, quando eu vejo história assim, aí vem na minha mente. Bandeira de derrota. Bandeira de derrota. Entendeu? Bandeira de derrota é aquilo que o cara arruma como desculpa pra toda a derrota da vida. Tá entendendo? A mãe chega e diz, meu filho não vai arrumar mulher porque toda mulher é interesseira. Aí eu chego pra mãe e diz, então você casou com seu marido por interesse. Aí ela fica... Sem saber responder. Bandeira de derrota. Tá entendendo? Ah, porque ele deu um arrocho bem arrochado nele. Bandeira de derrota. Vai pra uma pessoa que arrocha menos. Né? É. Vai ver, o trauma foi e o tamanho da língua. É. Eu estou entendendo. Então, todo mundo já sofreu fracasso, gente. Todo mundo já teve algum tipo de derrota na vida. Agora levanta-te. Você vai ficar chorando a vida toda. Levanta-te. Deus te ajuda. Agora, se você quiser ser uma tadinha... Eu estou falando pra todo mundo. Estou falando pra uma pessoa só não, tá? Porque a pessoa faz a pergunta e eu respondo geral. Aí, assim... Se alguém quer ser, assim, tadinho e quer que os outros sintam a pena... O que fazer? O que fazer? Né? Erros e defeitos todo mundo tem. Tem aqueles erros que você não pode contar pra ninguém. Aí você vai ficar... Ai, ai, ai... Ai, nada. Levanta e não faz mais. Né? É. Então, não deu certo, para outra. A fila anda. Exato. Então, é o seguinte. Que Deus, em nome de Jesus... E tem outra coisa. Tem gente que não sabe reconhecer a bênção. Não sabe. Eu conheço pessoas que são casadas com mulheres maravilhosas. E não valorizam a mulher. E tem mulheres casadas com homens maravilhosos. Que não valorizam. Né? Então, é... Lembre-se que todo mundo já sofreu um fracasso. Eu conheço empresários que já sofreu muitos fracassos. Muitas dívidas. Muita gente sem pagar. Mas ele vai com tudo. Vai com tudo. Tá entendendo? Ele não vai ficar... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Às vezes, um povo precisa de uma desculpa. Pra viver a vida toda reclamando. Nós brasileiros temos esse defeito. Se a bomba de Hiroshima e Nagasaki fosse aqui no Brasil, até hoje a gente estaria chorando. Tá entendendo? Enquanto alguns povos já se levantaram daquilo que eles criaram, a gente tá tudo pedido, gritando. Enquanto alguns não tomaram nenhum remédio que criaram, nós tá reclamando pelo remédio. Verdade. Tem que deixar de ser tadinha e coitadinha. Até porque ninguém fica com pena. Fica nada. Todos ficam esperando a porcaria acontecer. Alcione. É Alcione! É verdade, mulher de Deus. Tu tá tão sabida. Um cheiro pra tu, viste? Márcia Maria. Maria, se o rufião não sair de perto, o outro gado não se aproxima. O que é rufião? Manda ele pra longe e ora pra Deus mandar outro. Daí ela tá falando com outra pessoa. É. Não deu certo, parte para outra. Bola pra frente. Sim! Vocês mulheres podem fazer isso hoje. Se o homem deixar. Porque tem alguns canais que não deixam, né? Meu ex-marido, larguei por ser muito chato. Depois de dois anos, ele quer voltar. Será que devo ou não? Aí a decisão é sua, né? Ele pode ter mudado, ele pode não ter mudado. Né? Aí a decisão, benefício da dúvida, né? É. Ninguém tem pena. Não, eles aplaudem. É verdade, Sula. Sula, não espere que ninguém tenha pena dos seus fracassos, não. Todo mundo tem um fracasso. Todo mundo tem um erro, uma escorregada na banana. Um sabe, o outro não sabe. É você que tem que se levantar e caminhar. Né? É. Jesus falou, vai no pé que mais. É, pronto. Né? E se você viu que da onde você tirou, não deu certo, tira do outro lugar. Ah, por favor. Né? É, tem homem que é endemoniado, né? Tem homem que não toma conta e nem deixa ninguém tomar. É, aí é uma malequita. Aí é terrível. Porque ele quer matar, ele quer estrupar, ele quer dar. Precisa de uma oração, pastor. Que uma pessoa pare de fazer bruxaria. Como essa pessoa caia no abismo que ela abre. Em nome de Jesus, Sandra. Você tem uma luz muito gostosa. Aí o pessoal fica com inveja. Como vencer os ataques espirituais? É. O que significa? Então, se levante, tá? Se levante. Se levante e dá a volta por cima e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Até os erros que a gente faz mesmo. Quem é que nunca erra? Tá entendendo? O mundo, ele quer que você fique... Ai, meu Deus. Eu errei. Não dá pra consertar, não? Não dá, não? Dá, não. Dá, não. Dá, não. Dá. Eu digo pra você que dá pra consertar. O mundo não quer. O mundo quer que você... É cego, fique cego. É aleijado, fica aleijado. Tá sangrando, fica sangrando. Mas Deus, ele quer que você mude. Eu vim para os doentes. Você tem problema? Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Jesus veio pra você. Tem mulheres diabólicas também, né? Satânicas. É. E tem mulheres de Deus. Tem mulheres maravilhosas de Deus. Essas mais sofrem. Parece que a mulher demoniada é mais esperta do que as iluminadas. Né? Pessoas que fez macum, tal, preciso de oração. Então é o seguinte. No sistema que nós estamos, a mulher pode casar de novo. No sistema de Jesus, aquela época dali, a mulher morria na pedra. No sistema de Abraão, não existia isso, não. Mulher separada, não existia. Mas hoje pode, então. Tá entendendo? E o homem tem que reconhecer isso. A mulher antigamente aguentava pau, pedra, chute e tal. Hoje não aguentava mais, não. E quem é o homem que quer ver uma filha desse jeito, né? É. É. Então, levanta-se, tá? Levanta-se e dá a volta por cima. Não crie bandeiras de derrota. Bandeiras de derrota é... Eu sou analfabeto, aí ninguém vai me querer. Depende. Chiquinha quer. Tá entendendo? Chiquinha não sabe nem ler, mas sabe fazer menino. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tem sempre um moído, gente. Você não pode pegar uma coisa e usar como desculpa. Se você começar a usar desculpa, 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 sempre será derrotado. Né? Mulher de Deus não tem maldade. Mulher de Deus não tem maldade, não. As bichas... Os bichos e as bichas que não é de Deus, meus amigos, são maliciosas. A mulher de Deus são... Não é que elas são inocentes. Mas é que elas têm um coração bom. Dizem que a maior... O maior defeito de uma mulher boa e de um homem bom é ser bom. Né? As mulheres de Deus sofrem muito. Os caras muito em cima e ainda exigem demais. Entendeu? Eu conheço mal, ela que tem mais de 30 filhos. As meninas não pedem nem pensão. Se pedir, ele mata. Tá vendo? Aí tudo leva a... Pra ver o pai e tal. E o pai... É, menino! Falou, véi! Né? Já tem outros, meu amigo, que eu sou homem de Deus. Se não der a mulher, é uma confusão danada. Deixa nenhum filho ver o pai. Parece que o mal tem mais vantagem nesse mundo, né? Então, por isso que não seja justa demais, não. Não seja tola demais, não. Se não, munta. Munta. Entendeu? Munta. Se você for... Pedir sabedoria a Deus, né? Passa sabedoria a Deus. E... Dê uma volta por cima. Você quer saber sobre divórcio? Você bota aí, divórcio, Jairus de Assis. Casamento na época de Cristo, Jairus de Assis. Né? E você vai perceber, né? Não precisa você ser divorciado pra saber disso. Porque a primeira coisa, quando eu dou estudo sobre isso, aí o cara vê. Você é divorciado? Você já casou de novo? Ia, 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 não. Não. Meu primeiro casamento, meu único casamento. Alcione. Tá entendendo? Mas sempre que eu vi que tem casos que se não separar, os dois se matam. Começa a se odiar os dois. No sistema não permite. O casamento antigamente era uma coisa totalmente diferente da de hoje. Mas é totó mesmo. Totó mesmo. Não adianta a gente dizer, eu quero um casamento bíblico. Mentira. Não tem casamento bíblico hoje. Não tem. Casamento é um contrato hoje. Contrato. Casamento antigamente era uma posse. E era com mais de uma mulher. Três, cinco, dez, quinze. Então a gente tem que viver no tempo da gente. A gente não dá pra viver no tempo de Noé, né? Dá pra viver no tempo de Noé? Hã? Então se você tem essa chance, a natureza, o juiz dá esse direito pra você. Então aproveita isso aí. Agora vê se não pega um do mesmo, né? É. Um do mesmo. E que tente dar a volta por cima. Não tente se ligar muito nos seus traumas, não. Trauma. Jesus cura trauma. Jesus cura trauma. Tem gente que entra na vida da pessoa e deixa a pessoa arrasada. A pessoa se sente feia. Se sente feia. Se sente gorda. Ô rapaz, é tão bom a gente ter alguém na vida da gente que levanta a gente pra cima. Tão, 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 tão importante. Mas tem gente que quando sai da vida da pessoa, sei lá, e a gente olha pra essas pessoas e vê a pessoa lá embaixo. É um fracassado, um fracassado. Mas ele quer passar o fracasso dele pra gente. Ah, tu é feia, tu é gorda, tu é magra, tu é um pescoço muito comprido, gente, tu é retônico. Eu sei que quando um casal briga, ele fala besteira. Mas tem gente que joga a gente pra baixo mesmo. Você vai dar um vidro a um sem luz desse, é? Hã? Vai parar a sua vida, a sua vida deixou de existir. O casamento não é a morte não, gente. Tomara que case e viva a vida toda. Não deu, não deu. Tá entendendo? Não deu, não deu. E pronto, cada um pro seu lado e vamos embora. Então, tem pessoas muito tóxicas e tem pessoas que elas transmitem os defeitos dela pra gente. É como se elas quisessem transmitir. São pessoas tóxicas, né? Exato. Horríveis. Isso tem até pai e mãe, viu? Tem pai que o filho tá sempre errado, sempre gordo, sempre feio, sempre toro, não presta, é um idiota, é um doido. Você é um maluco, você não tem chão, blá, blá, blá. E às vezes a mãe diz, mas porque ela quer corrigir o filho. Mas às vezes é pessoas tóxicas. Né? Então, não gere assim, de um fracasso a sua bandeira. Tem jeito que gera de um fracasso a sua bandeira. Por exemplo, a mãe é ruim, aí fica a vida toda. Não. O pai é ruim, deixa ele ser ruim. A sogra é ruim, deixa ela ser ruim. Não faça nada a bandeira do seu fracasso. Você não pode ter bandeira de fracasso. Diga assim, eu não posso ter bandeira de fracasso. Eu tenho que ter bandeira de vitória. Hã? Eu conheço um rapaz velho que não casou. Né? Porque ele tava sempre botando a UFMI, a Culturos, o Illuminati, a Baixa da Égua e tal. Não dá. E tal. A gasolina e tal. Quando é que foi que a gasolina no Brasil foi barata? Eu queria. Eu tenho 50 anos. Eu queria que você dissesse, olha, em 1900 e alguma coisa, a gasolina foi barata no Brasil? Nunca! Nunca! Eu vou esperar a gasolina baixar pra você casar, é? Ah, não. Porque a cesta básica, não sei o que lá. Meu amigo, meu pai vendia o almoço pra comer a janta. Era trabalhando dia e noite. É a mesma coisa hoje. Então o cara criou uma bandeira de vitória. Quando nós dominarmos o mundo, a pai fica solteiro. Né? A gente tem que dar aos outros o prazer deles serem o que quiser. Sem você se afetar. O marido quer ser raparigueiro, né? Tem tanta mulher que diz, ah, homem, tu gosta de ser raparigueiro? Arruma o rapariga e vai embora. Tem mulher que diz isso mesmo. Mas ele não vai. Sabe por que ele não vai? Porque a quenga não quer. Quem que quer? Tá entendendo? Quer nada, homem. É, então, a questão de você não fazer bandeira de derrotas. Bandeira de derrotas. O Brasil adora isso. Adora isso. Eu sei que nós temos problemas como os outros também têm. Mas temos uns problemas a ser corrigidos. Entre eles é isso. Parece que os nossos líderes, alguns deles, querem que a gente fique sempre ah, 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 vê a televisão, só mostra fracasso. Hã? É, vá pra casa, toma uma cesta básica. É, então, é, nunca foi fácil, a vida nunca foi fácil. Meu pai já limpou muita fossa. Não tinha trabalho, faltou, eles, graças a Deus que tem fossa cheia de merda. Limpou muita fossa. Eu limpei com ele e tal, tinha nove anos. Não tinha luva, não tinha álcool em gel. Tinha gasolina que a gente jogava na fossa, aí queimava as baratas, que era aquele cheiro de barata queimando. Né? E merda queimando, merda queimada. Depois a gente tirava na lata, a merda, aí a gente ganhava a feira da gente. Olha, assim, quando não tinha, minha amiga, a gente ia atrás. hoje o pessoal é muito mimimi, tem tudo e não tá nem aí. Então, não faça bandeira de fracasso, não. Porque a pessoa diz, olha, eu sou nordestino, porque eu sou nordestino e gosto de ser nordestino. Eu vou dizer, ah, eu sou nordestino, eu sou decriminado, decriminado. Como é, Chiquinho? Eu sou decriminado. E é? Oxi. Chiquinho, tanta gente gosta de tu. É verdade, é verdade. Temos que reagir. Aí você é deficiente, tem uma deficiência. Ah, eu tenho uma deficiência. Porque existem milhares de tipos de deficiência. Milhares. Tem gente que tem um retardozinho, um probleminha numa perna, um probleminha num olho. Mas isso não impede da pessoa ser feliz, homem. Sim. Eu fico contente, já acompanhei casamento de meninas que tinham, assim, um certo retardozinho, mas sabia fazer filho. Ah, que coisa boa. Então, se ficar, ficar tratando que nem uma lesa, uma bestalhada, se torna. Né? Então, outras pessoas que puxavam uma perna, outra pessoa que tinha uma deficiência, né? Você vence isso aí. Isso não é a sua vida. Não faça isso de uma bandeira de fracasso, não. Reage. Temos que nos deixar de frescura e correr atrás. Maria Lameirão. É verdade. Corra atrás. O brasileiro adora isso. Alguns, né? Parece que alguns puícos, puícos, adoram também que o povo fica... E tem coisa, meu amigo, que você fica esperando muito pelos outros. O cara, o cara tem um buraco na frente da casa dele, passava o esgoto, né? Aí tem a canaleta, a canaleta estourou, aí foi merda pra tudo quanto é canto. Aí ele ligando, Alô! Venham consertar isso aqui! Alô! Venham... Passou dois meses, meu amigo, eles sentindo cheio de merda. Aí os homens vieram e consertaram. Tá entendendo? Aí aconteceu a mesma coisa na minha casa. Eu digo, liga aí pra o pedreiro fulano de tal. Ah, não, mas isso aqui é a companhia de esgoto. Eu digo, eu vou esperar nada por isso. Arrombe essa merda aí, bora! Bora! Quanto é? É 180 caixas. Fui lá, comprei, pum! Eu vou ficar esperando ninguém, rapaz! Quando o cara der na telha de vir, o que você pode fazer, eu não vou esperar por ninguém, não. Se der pra eu fazer, eu faço. Se eu não desse pra comprar a caixa, mesmo assim, eu pegaria, arrombaria lá e botaria o canto direto. É. Então, a gente é muito dependente dos outros. Ah, meu Deus! Não vai fazer bandeira de derrota, você vai fazer bandeira de vitória. O que Deus fez, ele termina. O que Deus começou, ele vai terminar. Deficiência está na mentalidade das pessoas. O fracasso é a cara, é o cara desistir de tudo sem dar oportunidade de tentar pouco mais. Olha, eu, senhor, não estou afiada. É, obrigado. Então, como é o nome daquele pavarote, não, como é o nome daquele bochelle? Ah, o bochelle é deficiente visual. Bonito, cego, e o maior cantor do mundo. Ele ficou cego deu uma bolada que ele levou na cabeça, né? Levou uma bolada na cabeça, ficou cego. Mas reagiu. Graças a Deus. Ó, temos aqui, eu adoro a voz de bochelle. Tem a voz de José Galiza, né? José Galiza é o cantor lírico brasileiro que mora lá no, lá no, na Alemanha. Né? Deu a volta por cima, casou com Nora, linda e maravilhosa, tá com dois filhos, que maravilha! tenta botar o terceiro, eita! Vai, 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 José Galiza! José Galiza, eu gosto tanto de tu, Eu só converso uma vez ou duas vezes por ano com tu, mas eu gosto tanto de tu. Deus te deu vitória. Vamos viver, bora? Viver! E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Ai, meu Deus! Chama de lerda e osso mesmo. A preguiça é verdade, é verdadeira deficiência. Ah, gostei, quem falou foi Andy Vieira. Andy, a preguiça é a maior deficiência. Você pode casar, pode amar, pode ser amada. Eu conheço um menino que tem as duas perninhas de mulamba assim, ele tem carro, tem casa do primeiro andar, e a casa foi ele que fez. Foi. Conheço um deficiente da perna, que ele anda numa carroça de burro, ele tem duas mulheres. Não, é uma, a outra dizem que tem, mas ele construiu umas três casas com uma perna só. Está entendendo? É. Então, a questão da deficiência é na mente. Não crie bandeira de derrota. Não crie. A pessoa diz, não, meu cabelo é liso, ninguém gosta de cabelo liso, aí vai criando bandeira de derrota. Ah, eu sou nordestino, eu sou não sei o que lá. Está entendendo? É. Você vê só o lado negativo. Quando eu era jovem, eu fui em Brasília, né, eu tinha 27 anos, e eu fui arrastando assim a voz. Mas, rapaz, as doutoras ficaram doidas por mim. Até eu fiquei assustado. Fiquei, fiquei assustado mesmo, porque doutora, deram bola, deram até telefone para mim. Ai, meu Deus, como era bestalhado. Aí, e eu falando assim, hoje vem o Marinho, quem Deus paga, Oxente, você é da onde? Eu sou da Paraíba. É mesmo, é? Oxe. Foi. Eu digo, Oxe. A Basila, foi em Basila. Foi. Então, se você ficar, ai, eu sou gorda, eu sou maga, eu sou baixa, eu sou não sei o que lá. Bandeira de derrota, velho. Aconteceu isso comigo. Tudo bem, aconteceu, aconteceu. Vai ficar chorando? Vai? Com fé em Deus, levanta. Eu não estou criticando, porque o cabelo de você está defendendo, e eu falo, ah, não é? Não, não estou defendendo, estou defendendo você. Você vai ficar, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, essa do motel mesmo. A nega foi, foi, chegou lá e tudo, puxa. O que pode fazer? Nem cria bandeira de derrota, nem deixa o outro levantar essa bandeira de derrota para cima de você. Exato. A bandeira de derrota é quando alguém cria um título e bota em você, um título negativo. Tá? É. Então, a questão é você vencer. Ai, você vai ter que fechar os olhos. Se sofrer alguma derrota, quem nunca sofreu? Quem nunca sofreu? Quem nunca errou? Quem é que não sofre por amor? Quem é que não teve uma desilusão? foi isso que aconteceu comigo. Me arrazei, me lasquei, me arrebentei. Chora, coração, que a casa é tua. Arrasa esse pobre sofredor. Ei, tu tá roendo, né, Chiquinho? Chiquinho tá roendo, né? Quem conhece essa música, hein? Aquela música, né? Ela é bem dramática, não? Ela é dramática. Olha lá, vem o fluxo. Aí o cara chora, solidão, que a casa é tua. Eita. Só presta a cantar tomando café. Então, nada de bandeira de derrota, bandeira de vitória. Jesus é a nossa bandeira. Como é o nome daquele hino? Jesus é a nossa bandeira. Como é aquele hino? Como é? Como é o Jesus? Jesus é a nossa bandeira. bandeira. É Jeová tem que dizer de que, não? Jeová nesse Jeová nesse Jeová 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 Jesus é a nossa bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Música é murga. Cadê a murga? É é música. Bota aqui música, letra. Música música letra. É o que eu tenho tanta essa música e agora colou. É aqui nossa bandeira letra e música o Senhor é a nossa bandeira é a nossa vitória o Senhor é o nosso socorro das tribulações todo e qualquer situação Jeová Nisi, Jeová Jirê Jeová Shalom te adoramos como é que é essa música hein? Te adoramos com amor o Senhor é a nossa bandeira a nossa vitória o Senhor é o nosso socorro nas tribulações o Senhor é a nossa luz a nossa bandeira o Senhor é a nossa justiça e toda qualquer situação Jeová Nisi Jeová Jirê se eu ouvir a música eu me lembro se eu ouvir eu lembro eu lembro eu lembro sim então Deus seja a tua bandeira tá? bandeira de vitória Jeová Nisi Deus é a minha bandeira e a tua bandeira independente dos nossos fracassos e erros iremos vencer quem não erra tira a primeira pedra aqueles caras que falam tem que ser tudo certinho tudo bem tem que ser tudo certinho mas quem nunca escorregou quem nunca caiu quem caiu levante-se bate a poeira e não olhe pra trás